Alta madrugada, vai, já estou deitado, mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é como um sussurro, ouço Deus me chamar É verdade Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta, ao ouvi-lo me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correndo ao teu encontro Eu vou, já estou indo ao teu encontro Senhor, vou correndo ao teu encontro Eu vou Eu vou Eu vou Senhor, eu vou Eu vou Eu vou